Música Vou mostrar pra vocês que agora o que mais você vai ver na nossa Londrina são as opções de cadrez São as opções que todo mundo vai pôr fivela, os homens com botas, as mulheres com botas Então agora pra nossa cidade vem muita gente de fora e tudo, muita gente de fora pra aproveitar a Espolondrina Muita gente das cidades aqui perto e região, em torno também do rodeio que o pessoal adora Os artistas que vêm pra cá e o pessoal acaba vindo fazer compra também Aí ajuda a nossa agora, nessa época, mais festividade pra nossa cidade E do pessoal vem tudo a caráter, praticamente Com certeza o Londrinense abraça essa causa, né? E a gente tem toda a estrutura aí, ó, pra o pessoal ir pra exposição, xadrez aqui da loja A gente acompanha a moto, tá sempre, como se diz, inovando, né? E acompanhando, né? Então assim, pra nós é muito bom, né? O movimento melhora, traz bastante cliente pra loja A gente já tá no clima já, a disposição, nossa vida tá toda moderna aí, né? Tudo com o estilo da exposição mesmo, porque os nossos clientes já vêm sair daqui preparados pra arrasar lá na exposição Mas temos esse vest-lag aqui, ó, super bacana, né? Ó, abraçar com bota, né? Ó, bastante opção Um lenço de xadrez, ó, que dá com um look, bacana, junto com um shortinho, né? Ó, já muda o estilo, né? Ó, já vai pro clima Tá jóia, né? E aí